Uma cena que acontece diariamente no nosso trânsito e na maioria das vezes por um descuido ou imprudência. Mas é chocante quando paramos para olhar, mesmo sendo apenas uma simulação no bairro da Maraponga. O objetivo é chamar a atenção, alertar para a necessidade de se ter mais cuidado ao dirigir. A atividade faz parte da Semana Nacional do Trânsito, juntamente com outras ações informativas de conscientização. Essa ação educativa hoje é um simulado, envolvendo um motociclista e uma passageira e um veículo. Essa é uma rotina diária em todo o estado do Ceará. Nós temos, por determinação do nosso superintendente, as ações envolvendo as três escolas aqui em Fortaleza, em Sobral e em Juazeiro do Norte. Envolvendo mais de 40 municípios nessa Semana Nacional, para que esses condutores recebam uma reflexão profunda para a mudança comportamental. O trânsito tem sido uma chacina no Brasil, morrem mais de 40 mil pessoas por ano. Então é necessário que envolva toda a população para que a gente busque uma melhor consciência no trânsito.